É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não dá pra mim, bebê Fala que eu ainda sou o seu amor Ô James Mees, me ajuda, por favor Ó, meu Deus, e tu volta de te ir aqui Pois é, Antônio, queimando, beijando essa folga que só sua E ainda você não achou nem na terra nem na lua James Mees chegou pra ajudar o berro e o Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é mal de bebê Nessa força que eu tô cantar É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é mal de bebê Fala que eu ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê É o que quer Ô, meu Deus, e tu volta Esse jeitinho Vem pra subir Tome de bebê Se não é mal de bebê Pois é, Antônio, queimando, beijando